O que o que tá fazendo, cara? E é o chefe, e é? Que aí, gente? Tá todo mundo fazendo homenagem pro Mudinho hoje? Papai, amante, amante. É o mundo, é... Amante não vem lá. Bola, papai, conta o segredo, boca-túmbulo. Então, túmbulo. Boca-túmbulo. Então, filha, o que tá acontecendo é que parece que o RC tá traindo a mãe da Pudim, entendeu? O que? E você, o amante? Não, o RC tá traindo ela, mas... E daí ela vai... Meu Deus, por que ela contou só pra você, não pra nós? Porque, tipo... Eu não sei nem como te falar isso, tá ligado? Mas parece que, assim... Não foi só uma vez, entendeu? Será que ela é mais uma vítima do Johnnyzinho da Amada? Nossa, velho. Nem começa com essa história, eu que já tô até arrepiado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ela solou quanto ano? Ou não solou? Então, ela tava bem brava, na real, né? E começou a fazer umas ligação, chamando ele de pilantra, chamando de vagabundo, que, tipo... Vagabundo. Uma hora, ela ia descobrir, ele foi, tipo... Falou com ela pra... Pra ficar calma, né? Ô, boa, gente. Tudo bem, não, rapaz? Paulinho, o golgão, chegou na cena aí. Como é que tá, meu irmão?